Apenas bolsas? Seis carros? Seis rodadas? A mais onze 2x Cada rodada que paga sobe o multiplicador É infinito Eu acho Dez 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 de terceira Uma vizinha Alface na primeira K10 beleza Quase Ai ai vamos que vamos K Apareceu uma alface Então vai alface na primeira boa K na primeira 21x Tem 5 rodadas ainda Já pagou o valor do bônus que é 60 pontos Bora Agora torci pra pagar Agora 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 Obrigado.